Animados para mais uma edição do Melhores Apps? Pois ela acaba de chegar! Aqui nós apresentamos os aplicativos e jogos que mais se destacaram na última semana dentro do BaixaKey. Confira abaixo quais foram as estrelas da vez e não se esqueça de usar o nosso app oficial para ter mais detalhes e baixar cada um deles. Abrimos a lista com um Playcine. O app conta com uma biblioteca que vai desde filmes e séries até animes. É só escolher a categoria que quiser. Apesar de precisar de conexão de internet o tempo todo, o serviço não pede assinatura para poder ser usado. Com saudades do Vine, Firework vem para afastar a saudade apresentando a mesma proposta. Você pode gravar vídeos curtos e compartilhar com a sua comunidade. O aplicativo ainda integra diversas ferramentas de edição para tornar os curtas mais interessantes. Com um nome bastante auto-explicativo, Caminhada para a Perda de Peso é um serviço que oferece planos de preparo físico, focado em exercícios para emagrecimento, basta você adicionar as suas informações físicas e partir para o treino. Os exercícios variam em intensidade de acordo com o seu perfil. O próximo item da lista é feito para quem não consegue se organizar. My Life Organized é uma agenda virtual para você guardar todos os seus compromissos com poucos cliques. Você pode organizar suas tarefas sem a necessidade de preencher campos de texto e separá-las por tópicos. Game Tree é a rede social feita para os gamers de plantão. O serviço usa os títulos que você joga para sugerir contatos para suas jogatinas e outros games que possam te interessar. O perfil pode ser facilmente criado com a conta do Facebook, VK ou da própria Steam. Kung Fu Clicker abre a sessão de jogos da semana. Você precisa clicar o mais rápido que puder na tela para conseguir moedas e defender a sua academia de artes marciais. Quanto mais moedas tiver, melhor será o seu dojo e os seus aliados. My NBA 2K19 é um card game com as maiores estrelas do basquete internacional. Você pode duelar com outros jogadores online, colocando as suas melhores cartas em cheque. O jogo tem mais de 400 cards colecionáveis através de tarefas diárias e duelos ganhos. O JRPG da vez é nada menos que Tales of Viren. O jogo tem mais de 80 heróis divididos em 6 classes de aventureiros baseadas nos elementos. Entre fraquezas e vantagens, fica a sua estratégia para decidir qual dos lados vai sair vitorioso. Precisando treinar o cérebro? Puzzle Glow é uma coletânea de jogos de raciocínio e lógica com partidas rápidas. Existem vários formatos de puzzle que exigem cada vez mais da sua concentração a cada nível que você passar. A coroa da vez vai para o clicker Dinosaurs Are People Too. Em um mundo onde os dinossauros ainda existem, você precisa fazer com que essas criaturinhas convivam bem com a tecnologia. Cada toque te dá pontos para você evoluir construções, dinossauros e tecnologia, que combam para dar mais valor a cada clique. Curtiu a lista da semana? Então fala para a gente nos comentários qual foi o seu favorito entre eles, ou se faltou algum item para sugerir. Fiquem de olho no Baixo Aqui e Tecmundo para as nossas próximas sugestões. E claro, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal.